O movimento tá pequeno, a gente vê a todo instante pessoas passando por aqui e a gente entende que seriam os vendedores dessas lojas. Ainda não dá pra afirmar quem são essas pessoas, a todo momento passa alguém aqui em direção à parte de baixo da região da 44. Parece que essas pessoas estão indo pras lojas ali pra cuidar dessa loja, pra limpar a loja. Até agora a garantia é que realmente essas lojas não vão abrir. A gente percebeu também aqui, Juliana, o movimento de ambulantes e essa é justamente a preocupação dos lojistas, de que com as lojas fechadas os ambulantes acabem vindo pra cá. João, vamos chegar um pouquinho pra trás pra gente mostrar como é que tá a situação das ruas aqui, as ruas que cortam a 44, porque elas amanheceram trancadas. Na verdade, foram trancadas ontem com manilhas de concreto pra que carros não consigam passar por aqui. São essas manilhas aqui, ó. A gente vê que foram colocadas aqui ontem. E aí ontem à noite, os próprios lojistas colocaram essas correntes aqui pra que eles consigam liberar a entrada de carros, já que alguém precisa às vezes vir trazer alguma mercadoria, alguma coisa pra loja. E aí isso pode. A loja não pode abrir, mas o lojista pode vir à loja, trazer alguma mercadoria, enfim. O decreto municipal saiu no finalzinho da tarde de ontem, foi uma adesão realmente ao decreto estadual. Fica então estabelecido 14 dias de comércio fechado e em seguida, a partir então do dia 14 de julho, 14 dias de comércio aberto. Daqui a pouquinho a gente vem com entrevista, Juliana, pro pessoal de casa entender melhor como é que vai funcionar esse revezamento aqui na região da 44. E eu encerro essa participação minha por enquanto, mostrando aqui que o movimento realmente tá bem tranquilo. Só tem algumas viaturas da Polícia Militar, da Guarda Civil Metropolitana, o pessoal fazendo a fiscalização.